Em qual nível exportar? 0 dB Ah, mas eu quero exportar em menos, sei lá, em menos 6 Você vai perder resolução Aí o problema é seu Ah, mas na masterização é 0 dB na hora de exportar Senão você vai perder resolução Aí tudo bem Fala o que você quiser, você vai perder resolução E quanto que eu devo colocar de compressão a nível master no fonograma? É exatamente aquilo que mantém a máxima amplitude relativa das ondas O que é isso? Então, a amplitude relativa lá no medidor de VU da master É aquilo que bate no 0 dB e ao mesmo tempo chega o mais profundo possível no vale das ondas Essa é a dosagem correta da compressão da master Então você vê que tudo tem regra Tudo tem medição Tem uma galera que diz, não existe jeito certo de gravar A galera que fala isso é que não está gravando do jeito certo Porque existe jeito certo de gravar sim Nós estamos falando de engenharia de áudio Não estamos falando de música Eu vejo que tem uma galera que faz guerra de volume Eles fazem o fonograma Aí na masterização eles colocam um limiter Lá no menos 10 ou no menos 15 dB E depois dão ganho Para corrigir a amplitude e botar ela no zero E daí o que acontece? As ondas ocupam mais espaço No fonograma, na mix E aí a sensação volumétrica é maior E aí eles acham que o fonograma está melhor Cara, eu consigo escutar um fonograma que tem limiter na master Só escutando eu já consigo escutar O cara botou limiter na master Quando eu estou escutando uma música Qualquer música O vocal Eu consigo perceber o que o cara botou no vocal de correção dinâmica Se ele botou um limiter no vocal eu consigo perceber Se ele colocou uma compressão muito forte eu consigo perceber Só de escutar E não é bom Nunca é bom Nunca é bom Deixa o áudio fluir Deixa o áudio na sua característica orgânica Para que ficar aí picos de frequência Vamos retirar os picos de frequência Companheiro Você está falando de instrumentos musicais Se existem alguns choques de frequência entre os instrumentos Deixa rolar Quem foi que disse que isso é ruim? Isso não é ruim Isso é característico dos instrumentos Por acaso teus ouvidos tem aqui dentro um regulador de pico de frequência? Não tem, cara Quando a gente está escutando uma banda ao vivo Não é um som agradável? Qual é o melhor som que existe? É o som de uma banda ao vivo com instrumentos acústicos É o melhor som que existe Claro, tudo bem regulado Óbvio, né? Mas é o melhor som que existe, pô? Claro que é E se ali acontece choque de frequência É porque os instrumentos Eles são É característico dos instrumentos Se você cortar isso Vai ficar sintético Não vai ficar bom Então é isso Algumas dicas aí Quem não gostou dá o like Quem gostou dá o dislike Quem não é inscrito se inscreve Quem não é inscrito se inscreve Quem já escreveu quando está se inscrevendo Isso aí, forte abraço Tamo junto, valeu Tchau Tchau Tchau